Bom dia galera, aqui é o Max para mais um Jogos no Amanhecer, e aí como vocês estão? Tudo bem? Como está sendo o dia de vocês? Como vocês dormiram? Dormiram bem? Eu dormi bem, apesar de alguns contratempos aí, estamos bem. E vamos continuar aqui, acabamos de sair do Covil, não vamos chamar de Covil, vai. Eles estavam em um Forte, a Benedicta estava capturando o nosso Dominante de Fogo, o qual nós queremos matar. E acabamos de sair, estamos aqui já com o poderzinho da Garuda, e vamos testá-lo, por que não? Isso é bonito né? Está fraquinho pelo jeito né? A gente pode trocar no meio do caminho. Está legal hein? Muito bom. Vocês estão jogando, o que vocês estão achando, vocês estão gostando do gameplay. Eu gostaria que ele pudesse correr assim ó, que a gente pudesse escolher correr, nessa velocidade, dar esse sprint, a hora que a gente quisesse. Seria agradável, em algumas partes do jogo, que ele está andando muito devagar cara. Tem partes que não tem nada, então assim, não tem por que ele ficar correndinho naquela, a marcha lenta dele. Legal e tal, dá uma, dá uma ambientação na história né? Porque ninguém anda sprintando por aí, ninguém faz 100 metros rasos o tempo todo né? Mas, mas para gameplay eu acho que, acho que era melhor a gente poder fazer né cara? Me dá essa opção, me deixa andar se eu quiser, assim ó. Vamos dizer que eu queira passear pelo campo e tal, olhar as florestas, as montanhas que inclusive estão lindas né? Dá uma olhada nessas montanhas cara, nessas pedras cheias de musgo, parece um lugar que bate pouco sol aqui mesmo, por causa das árvores aí, tem musgo pra caramba crescendo. Mais embaixo tem um bastante musgo e conforme vai subindo, onde o sol alcança mais, já não tem tanto. Cara, é muito, muito detalhe, olha isso. Você vai ali pra Vila Velha, aqui no Paraná, você consegue ver as rochas bem nessa, nesse tipo de formação, você olha assim, olha só, uma parte que pega muito pouco sol, tem muito musgo, parece nem a rocha mais, parece que é só, é só uma parte de mato. Bem legal cara, pô, ficou muito bom mesmo, muito, muito bom, muita atenção a detalhe, muito interessante. Ah tá, muito bom, Parabéns. É um Baseball. Ah, é verdade né, nós pegamos a... O... Pegamos ali a... Ah é, é verdade, se eu passar por aqui ele vai me dizer da... Aparece ali a garuda, ali no cantinho. A gente já tem uma ideia, olha aqui ó, tem um Outer Ring aqui ó. É provável que a gente tenha Archons espalhados por aqui, então, se a gente for levar em consideração a distância entre esses dois, a gente vai ter mais um aqui que a gente já viu na demo, que é o... O Titan. Ah, então a gente deve ter mais um aqui do lado, mais ou menos por aqui. Então vai, fecha um 4, mais um aqui que vão dar 5, 6 e 7. Não é? Será que eu tô errando? Um aqui, um aqui... É, talvez vamos colocar que tenha um aqui e um aqui. Dois pra cá. Então seriam 2, mais 4, 6. Hum... Se for isso mesmo, tá faltando bastante aqui né. A gente vai ficar de fora. Posso imaginar que vai ficar de fora. A Shiva, que é a Jill, amiguinha dele. E o Ramon, que é o Sid, né. Então fecha os 8. Mas aí nós temos o Ifrit, que não tá aqui em lugar nenhum. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Beleza. Vamos seguir aqui e parar de enrolar. Aqui, então, nós queremos o Ataque Tórrido. Não. Aqui, ó. Chamas Ascendentes. É isso que a gente quer equipar. Aumenta o dano na nossa chama ascendente. E dá bastante dano já por si só. Inclusive, vamos ver se a gente consegue... Como que a nossa possibilidade não conseguimos ainda. Nós precisamos de 500 pontos de habilidade. Se eu conseguir agora... Antes da gente passar de... Vamos pegar o bichinho. Vem pegar. O bom é que esse negócio aqui, além de... Além de puxar o bicho pra nós, ele dá um Staggerzinho, né. Então, o seguinte, tipo, dá uma... Dá uma tonteada no bicho. Ou uma estunada, como a gente falava. Quando eu jogava o Uou. Dá aquela estunadinha no bicho e você consegue... Até interromper o ataque. O que é bem interessante. Posso dizer uma coisa que me deixou um pouco triste com esse jogo? Ó, isso me deixou triste. Ó, não o Out of Bound, sabe? Tipo, não que eu quisesse subir em cima da pedra. Mas é que tem alguns lugares em que você pula e parece que ele quer subir. Mas ele não consegue, ó. E daí ele dá tipo uma flutuada. Ao invés de pular normal. Sei lá. Pode ser só impressão minha também. Mas... Não me incomoda, tá? Não me incomoda. Só... Só me deixou um pouco triste. Queria poder pescar também. Ó, né? Imagina que legal. Pescar um peixão ali, ó. Não sei se dá, né? Vai aqui pra frente e dá. A gente consegue. Ia ser maneiro. Eu... Eu acredito que seria a maneira. Sei que nós estamos bem no começo do jogo ainda. Mas eu tenho uma pergunta muito interessante pra fazer pra vocês. Será que veremos um DLC com, por exemplo, icons alternativos? Vamos pensar assim. Pelo que eu entendo. Eu posso estar enganado, tá? Como eu disse. Eu sou bem no começo do jogo. E eu não... Não... Não sei nada pra frente. Como é que vai ser. Mas... Eu acredito... Que a gente tenha... A gente vai... A gente vai... A nossa aventura vai só... Nos continentes gêmeos. Que eles chamam aqui, né? A gente não vai passar... Vai passar disso. Mas... Mas... Como eu disse. Eu posso estar enganado. Pode ser que a gente vá pra algum continente inexplorado do mundo. Ah... Sério? É... Eu não tô prestando atenção nenhuma no que eu tô fazendo aqui. Eu tô só apertando o botão. É... Vai meio que memória muscular as coisas. Então a gente apanha pra caramba dos bichos. É... Então... Voltando ao assunto. Ah... Perdão. A gente vai ficar aqui nos continentes gêmeos. Ficando nos continentes gêmeos... Me parece... Eu vou até abrir o mapa aqui. Vamos ver. Eu consigo abrir o mapa muito? Consigo. Então tá. Então vamos dar uma olhada. Opa. Ele já aparece aqui onde eu tô. Olha aí. Que beleza. Então tá bom. Cadê o... Onde é que eu dou o zoom? L3? Tá bom. Então a gente tem, ó... Uma... Bastante coisa pra explorar, né? Esse aqui devem ser os cristais Mater, né? Esse... É... Esse aqui... Aqui nós estamos... Aqui tem um vulcão aqui. Pode ser interessante. Isso que parece um mamão ou um pé. Então, aparentemente, até o momento, é claro, a gente não consegue sair daqui. Aqui esses dois são os continentes gêmeos que eles falam? Pode ser. Ó, tem um buraco aqui, cara. Deve ser legal isso também, hein? Tem uns lugares interessantes aqui pra gente ir. Tá. Mas vamos lá. Então a gente tá falando de... Se a história toda se passar nesse espaço todo aqui... Não fugir daqui... Isso significa que a gente abre... Ó, tem uma ilha que aparece aqui que a gente não consegue chegar lá com o nosso cursor. Ó. Isso significa que há muito espaço pra DLC, né? Se você pensar bem... Você... Você pode falar assim... Ah... Tem... Isso aqui é só um... Um pedacinho do mundo, né? Dá pra enxergar que o mundo é muito maior que isso. Tem mar pra caramba pro outro lado. E você fala que o cronista, ele fala que veio de outras praias, né? Então... Acredito que não seja. Tipo, ele só não cruzou esse negócio. Opa, cheguei aqui, né? Não. Ele veio... De algum outro lugar. Assim sendo... Dá pra... Ter bastante coisa. Inclusive... Outras... Culturas... Com outras religiões... Que acreditam em outros deuses... E que tem outros icons. Por exemplo... Dá pra trazer... O Archons... De... De outras... Franquias... Outros... Outros jogos do Final Fantasy que são diferentes desses... Padrões, né? Dos primeiros... Que dá pra ver aqui que são os originais, né? Tiva, Ramor, Ifrid, blá, blá, blá... Então, de repente, já pegar um Alexander, pegar um... Um Diabolos que eu falei da outra... Esses dois eu falei nos outros... São os dois mais... Comuns, assim, que aparecem mais vezes... É... Aí dá pra pegar, de repente, até os do 12 lá... Zaleira... É... Até esqueci o nome. Falei da última... Ah... Sei lá... Talvez... Mas... É isso... Levar a Tanque... Eu acho que não vai ter aqui... Levar a Tanque... Então... Talvez seja uma... Uma ideia... Sei não, hein? Eu gostaria muito... E... Por que você... Cid... Me disse sobre a sua família... Eu me deixei de ir emperio... Às vezes, a vencedência é a única coisa que te mantém... Obrigado... Seja bem, irmãos... Eu acho que ele gostaria... Enquanto que seja, né... Com irmãos, assim... Cara... Isso aí me deixou um pouco triste... Essa cena... Vamos assisti-la e daí eu faço comentários... Olha a demora que esses caras levaram para reagir... Eles são tipo... A elite... Da... Dos espiões e tal... Não sei o que... E os caras... Tomaram... Foram emboscados no meio da floresta... Por um bando de marginal, velho... Maltrapilho... Os caras não tem nem umas calças direito... Você tá de zoeira comigo... Tô falando... Vocês tão de zoeira comigo... Tô falando... A não ser que isso seja só alucinação da cabeça dela... E ela mesmo tenha matado os caras... Mas eu duvido... Não dá nenhum indício de que seja esse... Vamos lá... Vamos lá... O Sidolfo salvou você da escravidão... E você cagou para ele, né... É, pois é... Exatamente, eu acho que é... Eu acho que deveria ser, se não for... Aí, ó... Eu tô falando... Não é, não... É... Os caras estavam ali mesmo... Os caras... E ela varreu todo mundo, né... Com esse... Huracão aí... Ela nem tinha ido embora... Cê tava choramingando de graça... De graça... Aí contava ali o tempo todo, só que você, né, cagalhona, acho que ela me engana de graça. Ficou legal, a garota ficou bem estilosa, muito massa. Agora a questão é, a gente consegue derrotar a garota sem tomar dano? Eu acho que não. Mas, por que não vamos tentar? Claro que vamos. Mythos, mythos, o que será? O que será? O que será? Ela está tomando muito aether. Ela não consegue controlar as gafas. Se Garuda não estiver parado, esse vortex irá apoiar toda a árvore, e a nós, com a ela. Tá me chamando? É o Jason que tá te chamando, é melhor você não ir não. Então ó, dá pra voltar daqui? Dá pra voltar, mas eu não sei se vale a pena, vamos voltar pra ver o que tem ali, a gente não vai ter nada, os inimigos já estão todos mortos, ah tem um itemzinho aqui ó, como sim, não tem nada, ah poção, ok, tem mais um item lá que eu não peguei também, porque a gente atravessa aqui e já vem um, tem mais coisas aqui então, ah tem um baú, eu não peguei isso antes, cinzas, alguma coisa que eu não consegui ler, e minha 459, ainda não consigo aumentar o meu poder do, que eu chamo ascendente, por enquanto, tem alguma coisa pra cá? Não. Queria saber se tem alguma coisa secreta no jogo, tipo, se tem uma área secreta, queria saber não, quero descobrir né, se tiver, não quero que ninguém me conte, mas gostaria muito que tivesse, gostaria que eles tivessem feito ali, ah imagino que deve ter boss secreto, esse tipo de coisa, mas se tiver uma área secreta, uma caverna, uma dungeon, alguma coisa assim, vai ser bem legal, não tem nada, ali tem um, tem mais uma poção, aqui tem uma, um portão fechado, a caçada imperial, mirada, alumiada, auro bruma, aqui atrás, aqui atrás tem, tem as, ah dá pra eu teleportar assim? humm, olha que legal cara, humm, acho que nós vamos lá trocar de equipamento, vamos ver se tem equipamento novo, eu acho que já tem já, é, então antes de continuar aqui a gente vai, comprar as coisinhas novas, humm, acho que eu tô perdido né, é aqui dentro, isso, vamos ver, ó, a gente tem uma espada melhor, lembrando que a nossa tá no mais dois, então, nós vamos comprar ela sim, vamos equipar, opa, nota aqui, tá, é, acho que nós vamos comprar este aqui, esse aqui, só se a gente conseguir fazer um upgrade, humm, humm, nós temos três meteoritos, normalmente pra fazer upgrade a primeira vez vai um meteorito, mas vamos ter certeza disso primeiro? bom dia! vamos voltar lá agora então pro, pro esconderijo, aqui, e vamos fazer upgrade nesses dois itens que pegamos, só tem que lembrar de fazer upgrade e não criar o item, ok, tá, espada bastarda, no nível um ela já fica mais forte que a nossa, dá mais um, vamos botar ela no mais dois já, e já era, opa, a gente pode, a gente pode nada, o nosso item é melhor, ó, então, a coroa a gente não consegue, ah, precisa de garra de Wyvern pra fazer a coroa, então, nós fizemos besteira, né, vamos comprar o cinto, porque sim, né, a gente tem um pouco de dinheiro, dá pra comprar a faixa escura aqui, e vamos equipar e vamos lá, vamos trocar aquele braçadeira que a gente pegou, vamos colocar de volta o que a gente já tem equipado, aqui ó, faixa escura mais um, não cara, eu sou um idiota, velho, de novo eu fiz isso, tá bom, bota aí faixa escura mais dois, que burro, cara, apesar de que, tá, tudo bem, né, a gente tem o bracelete do viajante equipado e é com ele que nós vamos, equipado não, né, é ele que nós vamos ficar, apesar de que, vamos ver, a gente consegue fazer, não consegue, ó, ah, tá, pera, a gente consegue fazer o bracelete, não consegue, precisa de guardy Wyvern, então, infelizmente, nós vamos ficar sem o, ah, caramba, que burro, cara, eu falei pra vocês, eu consigo, tem que tomar cuidado pra não, pra não criar o negócio, fui lá e fiz o quê? Criei o bagulho, nossa senhora, bota de novo o bracelete do viajante aí, vamos vender de volta isso aqui, vamos vender o cinto que eu criei, o melhor, né, vamos vender o ruim, aqui, é essa aqui, né, pronto, vamos ficar com essa coroa aí, que vai que, aqui, vamos vender esses caras aqui, quatro desses, sangue preto, é isso, vamos voltar lá pro, não precisamos ver mais nada disso aqui, vamos voltar aqui, aqui, a gente pode matar todos os bichos que tem aqui de novo, seria interessante se, ah, a gente nem chegou a, eles nem chegaram a dar respawn ainda, ah, não, deram sim, seria interessante matar eles pra ganhar um pouco de XP, um pouco de XP não, um pouco de pontos de habilidade, que seria mais interessante se ali na frente, onde estão aqueles caras, tivesse aquele Wyvern, que se tivesse Wyvern ali a gente ganhava já um, ah, podia ganhar uma garra de Wyvern, eu acho, né, às vezes pode ser que não seja assim, Wyverns não dropam garra de Wyverns, de repente, é uma coisa que eu tô sentindo falta, sentindo falta não, né, não, 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 não tem problema eles não estarem aparecendo, mas a gente lutou com um dragão só, né, até agora, é possível que tenha mais, nós temos 515, agora, a gente pode dar um upgrade aqui na nossa habilidade, o que que ela vai fazer? Vai aumentar a quantidade de hits, e isso é muito bom, ó, perto do triângulo ele aparece ali, ó, aprimorado, aumenta o número de golpes, então é isso que a gente vai fazer, por quê? Porque aumentar o número de golpes dessa habilidade significa mais dano, e agora a gente não vai, não vai, não vai, não vai, já, não precisamos, não precisamos brigar mais por enquanto, vamos seguir para o nosso objetivo, que é o olho do furacão, pegar uns itens no caminho, a maioria é poção ou uma quantidade ínfima de dinheiro, mas tá no caminho, por que não? aqui é que o bicho começa a pegar agora, pro, cheio das irmãozinhas da garota, então, né, então vamos lá, esses bichos são considerados, assim, a gente só consegue puxar, tava escrito lá, tá, mas eu vou falar, a gente só consegue puxar com o abraço da garuda, bichos que são menores do que o Clive, ó, lembra o que eu falei? Agora começa a ficar mais interessante, os... os Staggers, que a gente começa... a dar mais hits, e aumentar o multiplicador mais rápido, então, pra quem não prestou atenção, pra quem não tá jogando, pra quem não se ligou, conforme você bate no bicho quando ele tá Stagger, vai aumentando o multiplicador de dano até 1,5, então, é pra... ele aumenta com a quantidade de hits, e não com dano, então... a gente tem que prestar atenção... a quantidade de hits que a gente dá... não está aqui... Mas eu não vejo motivo para não matar, então nós vamos matar todas. Comece a ele, garoto! Comece a ficar bom, né? Nossa! Nossa! Falei que eu tenho muita pressa. Você sabe o que fazer. Não deixe eles sair. Ah, sério? O que que é isso? Lá, garoto! Essa vez... Lá, garoto! Lá, garoto! Lá, garoto! Ai, garoto! Olha aqui, garoto! Lá, garoto! Lá, garoto! O que é isso? Ai... É assim mais inteligente também. Começar a fazer o Stagger com a Garuda que dá menos dano. E aí durante o Stagger utilizar os golpes da Fenix que dão mais. Pelo menos por enquanto eles dão mais dano, né? Não sei se... Não cheguei a olhar pra ver se aumenta o dano dos golpes da Garuda. Falando nisso, vamos olhar o que que eles fazem. Se a gente dá upgrade neles. Bom... Par de gás, expressar inimigo... Aprimorado aumenta a velocidade do ataque subsequente. Quer dizer, o ataque vai mais rápido. Ok... Técnicas de batalha, laceração. Ataque o inimigo várias vezes com uma única laceração. Hum... Não sei o que quer dizer isso, mas... Atinge todos os inimigos no alcance e levanta do chão. Pode ser usado no ar. Aumenta o número de golpes também. É, aumentar o número de golpes significa aumentar dano, vai. Aumentar dano, aumentar... Stagger e tudo. Fim das contas é esse. E esse aqui... É uma maestria e aumenta o alcance da garra. Que é muito bom. Beleza... Olha lá... Usar o abraço letal em inimigos mais pesados causará dano neles enquanto lança a clave para o ar. Ok... Usar o abraço letal em um inimigo pesado quando ele está atordoado derrubará no chão... Não diz derrubada mortal. Mas dá para usar lá. É aquilo que a gente vem fazendo. E tem um monte de técnica de batalha, né? Puxa inimigos... Usa o abraço letal. Essas técnicas de batalha aqui é coisa que você vai usar no modo arcade basicamente. Quer dizer... Para você ter uma ideia, né? Essa daqui... Essa daqui é interessante, né? Se esquivar de inimigo ao pular, o contra-ataque é fortalecido e o tempo de recarga da habilidade é reduzido a um terço. Isso é bom pra caramba, hein? Mas nós não queremos mexer com isso agora. Tá bom. Ele nem tem ponto para isso, mesmo que a gente quisesse. Estamos chegando num ponto interessante do jogo. Que é o ponto em que as nossas perspectivas da história vão mudar um pouco. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos terminar com isso aqui e ir para frente, então. Como eu disse, eu não tenho motivo para não matar esses bichos. Eu vou matar. Mas antes disso eu vou dar uma vasculhada aqui. Vamos ver se tem algum item interessante. Às vezes tem algum baú. Ah, seria bom se tivesse... É bom se tivesse uma arma secreta. Alguma coisa assim. Tão cedo no jogo eu acho muito difícil, né? E sem nenhuma proteção mais difícil ainda. Você vai chegar aqui. Opa, tem um baú. Melhor arma do jogo. Obrigado. Não. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Acho que é a última das... Das bichinhas. Vamos lá e vamos matar ela. Vamos lá. Peguei ainda. Ah, eu não fiz isso. Peguei ainda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ótimo. Olha a diferença, né? Na... 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 Ca... Eu dava... Set. Oito mil. Fazendo... Dando... Combo... E... Tudo. E tentando encaixar a espada flamejante. Bom... E aqui... Só de... Virar pro lado eu já dei seis mil e quencha. E deu uma bela de uma diferença... Tal meantime... o número de hits, da chama ascendente, equipar o acessório que deu 10% a mais de dano. Então, bastante coisa. Então agora podemos ir para o olho do furacão, que era o nosso objetivo inicial. Olha lá, não é a mesma pessoa, não é a mesma pessoa, é a mesma pessoa, daí parece inclusive o rapaz estava preso lá, mas... Clive? O que é isso? O dominante? O homem que matou meu irmão? Você absolutamente certeza? 13 anos, então é. O Torgo facilmente podia pular por cima desse negócio aí me ajudar, né? Mas... Vamos lá, né? A espada bonita, cara. A primeira coisa que nós vamos fazer é salvar aqui porque muitas coisas podem acontecer. E a luta e as coisas e toda essa exploração e descobrir quem é esse cara encapuzado vai ficar para o próximo vídeo. Eu sei, eu sei vocês não estavam esperando por isso, mas é assim que vai ser. Muito obrigado por ter me ficado até aqui, agradeço muito por terem assistido o vídeo até o final. E se você gostou do vídeo, se você quer me apoiar, quer me ajudar, dá um like aí. E considera se inscrever no canal se você não está inscrito ainda. E eu agradeço muito a paciência de vocês e essa vontade imensa de sofrer me vendo jogar e falar. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Tenha um bom dia.